Pois pessoal, aqui vamos mais um jogo de futebol, Portimão vs Futebol Clube Porto, aqui a ver se o Porto consegue ganhar e se manter na primeira liga, aqui o jogo na antivisão no canal, Kappa Game Channel, e vamos ver se os jogadores do Porto comeram hambúrgueres de ouro esta semana, e a ver se eles conseguem ganhar o jogo. Já agora foi uma forinha aqui, extra-cluscomugal, o que é? O que é que o Kappa disse? Vamos lá, passa a bola, a bola vai para ali, a bola vai para acolá, vai o Porto para o contra-ataque, vai e vira, Manel vai, tenta, o Manel passa e chuta, e é golo, golo do Futebol Clube Porto, logo aos primeiros minutos, aos três minutos do jogo, Porto marca um grande golo, golo do Porto, Porto a tentar ali, rodepeou o Mano, tenta, depois passa, quase que o adversário ali, o outro isolado, marca ali mesmo para o lado esquerdo do guarda-reste, o guarda-reste não teve hipótese, teve, dizer, meu Deus, a bola foi para o 15, e então vamos lá pessoal, aqui o Porto a tentar vencer aqui na Liga Noz, na Liga das Nozes, meus amigos, na Liga das Nozes, aqui a ver se realmente o Porto vai ganhar, isolado, ai, quase que o adversário marca, quase que o adversário marca, o que foi isto, meus amigos, o que foi isto? A equipa do Porto deixou ali a equipa completamente distraída, ali na defesa, deixar isolado o adversário, ai Manel, aqui vai, vai Porto, vai Porto, vai Porto, vai Porto, centra, passa, peixe, carai, que apanha defesa, meu! Grande jogada ali dos jogadores do Porto, e depois Stouro contra o guarda-redes, o guarda-redes estica-se todo e faz uma excelente defesa! Vai Capa Games, aqui centra ali para a bola, peixe, peixe, isso, vai, 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 tenta, isso, isso, vai, e sozinho, fora de jogo, fora de jogo, fora de jogo, meus amigos, meus irmãos, o que é isto? Vamos lá, então, continuar, Pessoal, vamos aqui, então, continuar, aqui o jogo do Porto, aqui, vamos lá, então, vai, aqui vamos nós, passar mais um passe, vai ali, isso, vai, está o Porto para o contra-ataque, vai Porto, mas ali, o peixe, peixe, um estouro, mas o guarda-redes defende, está arranhido aqui o jogo, Porto-Mionense, está a conseguir fazer frente ao Porto, vai lá Porto, vai lá Porto, vai lá Porto, isso, Porto, outra vez para o contra-ataque, ai, caralho, isso, centra, grande cabeçada, mas um bocado esquisita, vai lá Porto, outra vez para o contra-ataque, Porto, está, sube a pressionar aí o Porto-Mionense, opa, vai, ei, penalti, meus amigos, penalti, o Rida Arb, desta vez funcionou, amigos, desta vez funcionou, vamos lá, peixe, ei, o guarda-redes defende da equipa adversária, vai lá Porto para o contra-ataque, vai Porto, não consegue pressionar, penalti falhado aqui por, senhor Kappa Games, ei, caralho, vai lá, estouro, ei, não, quase, quase, que era um estouro valente, mas no estouro foi para lá, do além, e, peixe, caralho, que golo, que golo, fora de jogo, fora de jogo, meus amigos, foi um golaço, mas estava fora de jogo, vamos agora aqui, vamos lá, tenta, isso, vai o Porto, vai o Porto, Porto tenta, vai Manel, vai Camaria, vem, isso, já fostes, vai, passa ali a bola, corre, 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 e, tenta, isso, centra, ups, e quase a cabeça ali, a bater no coisa, peixe, estouro, grande estouro, mas a bola bateu no adversário, passa ali, peixe, estouro, e, Manel, grande defesa, do guarda-redes adversário, de onde está ali, Porto agora, vai, 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 peixe, ei, ei, caralho, o que é que foi aquilo, uai, aquilo foi uma coisa meia sinistra, ali que se passou no meio, o equipado de precisar a posicionar isso, o grande corte, grande corte de bola, grande corte, o jogo, e, e, embora eles lead, eu acho que é a lead que parece que pode ser snatched, de qualquer momento, o tempo, Porto, empolgando aqui, empolgando, o menino forward, agora, isso é um throw, Abubaka, Bom, é bom defender. O refeiro está dando a free kick. O que é isso? 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 O que o que é isso? O que é isso? Bom, isso daqui é isso. Olha a relations bonita billenses Obrechou no pocket, straightaway, no hesitation from him. A return ball. A pass cutout. And the offside stops the play, flag went up, referee blue. Abu Bakr. You can find some space here on the flanks. Promising build-up until that challenge. They've lost the ball and the counter-attack could be there. Abu Bakr. Rahimi. And they've got it away from the danger. Our chance. Wonderful reflexes to make the save from close range. And the ball goes out for a goal kick. And they've decided to make a change. And being behind, you can understand that. Being closed down here. Varela. Good forward play from them. That's a fine challenge. And he's got the ball. I think he saw the look from the other player and saw where the pass was going and read it. Getting forward well as a team now. Saw the goal and went for it. Oh, it's a long way away from the target. He was so close in. Oh, that's a howler. And he's getting some stick off those supporters. Well, Porto fans will be very pleased with this because there have been no anxieties for the team. They have been the top dog in this match. And it's just been a case of the margin of victory, really. Still a few minutes left. Keep an eye on the watch because we haven't got that long to go. And the team know that. They can't get too desperate, though. They need to keep some sort of poise about their play. Yeah, they've got to keep the shape. I mean, it's not time to throw the centre-half and the goalkeeper forward yet. But we're approaching that moment. A chance to break away now on the counter. Real opening now. Going to try one now. And he scores spectacularly. Well, he managed to keep it down, put it into the back of the net. And the keeper just couldn't reach it. Well, if you look back through the archives, you'll see that this player has scored quite a few from these kind of distances. And it is a knack. He took it with great aplomb. I'm sure getting the first goal gave him the confidence to grab the second chance here. Just a reminder, 3-1 it is now. Coming on strong and looking to play their way through now. The referee has indicated... Going forward, well. Chance to cross it. Space to try and hit it now. You have to work hard to win the ball back, and he's done that with that slide tackle. Neatly intercepted. Pre-kick given. That was an easy decision for the ref. Well, it was badly timed. He didn't get the ball. And he knows he's committed a foul there. Well, he might have bitten off more than he can chew from that distance with that free kick. Yeah, it's a wild one. He lost his shape there. That's it. Final whistle. Hello guys, here is Kappa Games. If you like the channel of Kappa Games, don't forget to subscribe and see more videos and series on the channel of Kappa Games and Kappa Games all for my friends. Fui! Thanks foration. Fui! おやすみ sp111 music plays! Fui! Fui!